Mais um vídeo de leituras idas de gibis com temática do Halloween, esse longo Halloween que eu estou fazendo Não se desesperem, está acabando já E aqui eu trago a vocês a edição Lua do Lobo, de toda Panini, certo? Pela Vertigo, custou na época 23,90 E traz uma boa história de lobisomem Traz uma boa história de lobisomem, história de terror Um terror meio com ação, meio drama, mas bem legal De Culembum e arte muito boa, não estou exagerando Mas que casa bem desse Jeremy Hound e cores bem legais do Lee Rogreed O que mais importante nessas histórias é o cara trazer a sensação Não precisa ser um artista fuderoso e tal Mas que traga o soturno, o gibis não vai dar medo no cara, meu Deus, que coisa horrorosa e tal Mas ele tem que ter um certo clima E esse Lee Rogreed, apesar de não ser um artista lá, essas coisas todas E nem a narrativa dele ser muito boa também Ele dá um clima visceral, certo? Dá um clima... Aqui o Lobo já mostra o Lobo atacando, né? O engraçado é isso O Culembum não economiza, né? Já mostra o Lobo atacando, é isso aí mesmo O melhor do Gibi, na verdade, é você ver como aquela licantropia vai afetar a vida dos personagens Esse aqui é Dylan, que é um cara que está caçando o Lobo, né? Você vai ver ao longo dessa história que ele foi marcado E essa mulher aqui não é a mulher dele, né? Apesar dele deve dar uns focos nela É a... Como é o nome dela? Clé, não É... Casey, Casey, né? A Casey, que também teve a vida afetada pelo Lobo E aqui a gente vai ver que, diferente do mito comum, né? Diferente do folclore O Lobo isomio é como se fosse um espírito que vaga entre várias pessoas, né? Ele se ocupa de uma pessoa e depois ele vai e pega em outra Na fase da lua cheia Isso é que é o mais interessante, né? Essa mudança que ele fez E esse cara, Dylan, ele está caçando esse Lobo Só que ele é meio tabacudo, porque ele é meio incompetente nisso Certo? Você vê aqui o primeiro embate que ele tem Ele erra tiro, ou seja... Mas até aí está ok, né? O que uma pessoa comum conseguia fazer contra um Lobo Só que ele fala que ele fica hesitando, ó Porque é um tabacudo que ele acha que Não, não, mas tem uma pessoa por trás desse Lobo Tipo, o bicho está matando geral, velho Não tem... Não tem mais isso não, velho Depois que vai ver Assim, é ok, né? O personagem que eu estou reclamando do... Do etos do personagem Estou reclamando da... Do código dele, né? Que ele não quer matar inocentes Mas é uma situação meio que impossível Você vê que depois vai ficar insustentável Certo? Quer dizer, insustentável para o leitor Isso é mais legal, né? Ele não se corrompe Aí nisso, a gente vai lendo Vai vendo a história E mostra essa caçada dele Ele conhece um cara chamado Mason Que aparentemente foi dilacerado Mas sobreviveu E aqui o bicho bota para gerar, velho A galera fica atrás Essa aqui é uma caçada bem interessante Que fizeram Só que o bicho é difícil de pegar mesmo, né? Bala comum não afeta ele nem nada Só bala de prata E aqui tem o Mason, né? Conversando com ele Justamente eles trabalham para poder encontrar esse lobo Que marcou a vida dele No caso do Mason Provavelmente ele perdeu a perna e tudo E o Dylan a gente vai ficar sabendo depois a história dele Lá para o final dá uma pincelada E aqui o lobo caçando esses caipiras Que pensavam que podiam detonar o cara Ou seja, o Gibi com ação E com drama Muito bom O suspense fica meio de lado E vai dar lugar mais ao drama E mais ao conhecimento A mitologia que mudou Aí o Kulembum é muito habilidoso Em mostrar isso aí na história Aqui eles conhecem esse cara Que vai ser importante depois O Ferris, né? Randall Ferris Que foi um cara que há 20 anos atrás Também foi possuído pelo espírito do lobo E ele explica que esse espírito É umas bruxas antes As bruxas de Aquele negócio todo de salém De espírito indígena Que é chamado troca-peles Que ele vai de uma pessoa para outra E se transforma o lobo Nas luas cheias Aí aqui mostra Explica que apenas a prata Que é eficaz Para matar E nem isso garante E aqui a gente vai ver outro caçador Esse cara é fera Isso é meio incompetente também Aqui a gente vai ver Que tem outro caçador atrás do lobo Aqui o lobo ataca novamente Esse cara aqui Que ele pega a licantropia O espírito atinge qualquer um Pode ser qualquer um Não interessa Não precisa ser mordido nem nada Ele pega qualquer um mesmo Aí aqui o bicho vai E ataca geral E acaba que ele é O segurança de um shopping Aí o Dylan fica doido, né? Essa mulher que percebeu Que ele estava Aquele outro cara Estava meio zoado Ele fala para ele, né? E o outro caçador também está atrás Aí isso aqui vai dar Vai dar a origem A uma das melhores sequências do gibi Que é essa sequência do shopping O bicho vira lobo lá E começa a matar geral Aí o Dylan, né? É aquele cara Não, eu vou matar Só que esse outro caçador aqui Ele não quer saber não, meu irmão Ele está com o calibre 50 E ele vai meter bala Ou seja, o cara destrói, velho Agora o pior dele É isso, ó Aqui está o Dylan, né? Ele está todo se cagando Para dar o tiro certo Aqui no lobo Para não atingir ninguém Aí vocês estão vendo Essas três pessoas Aí o cara vai, pô O outro caçador atira Mas bicho que mirada O cara está atrasando Todo mundo Menos o lobo, velho O bicho é ruim de mim Aí o Dylan vai E mete bala nele Que bicho tabacudo, velho É porque o Dylan tem essa coisa Não vai matar ninguém inocente Aí é que tem essa cena Engraçadíssima, né? Do policial parando ele Eu disse Não, peraí Pô, relaxa Tá bom? Ninguém precisa se machucar E o lobo aparece sinistrão Atrás dele, né? A arte do Lee Low Greed Como vocês podem ver Não é uma arte primorosa, né? A narrativa também não é essas coisas todas Mas ela dá o clima certeiro para o gibi Eu achei esse gibi aqui muito divertido Muito legal, né? O Kulembum é claro que queria fazer uma série Mas esses caras são fodas Eles querem fazer um gibi sempre virar série Para ver se ganha adaptação de mídia Essas coisas todas Eu achei que uma história fechada dessa é ótimo Inclusive, eu achei que o autor O Kulembum, né? Ele erra em não deixar claro Se um personagem aqui, importante Morre ou não no final Fica aquela coisa meio assim, né? Não sabe se o cara vai sobreviver Ou se vai viver, né? Eu não vou revelar muita coisa Para não estragar eventuais leituras, né? Mas o gibi continua esse clima de gato e rato Até chegar em uma cidade aí, né? Essa aqui que acontece isso Aqui do lobo atacar novamente E a própria... Pô, como é o nome dela, velho? Carrie, não Casey Ela vai com o Dylan para poder resolver também, né? Aí pronto A gente tem o final, o clímax Que a cidade toda está caçando o lobo A outra cidade, né? E termina revelando A pessoa que estava matando Antigos hospedeiros, né? Eu não vou revelar mais Para não estragar possíveis leituras É um gibi... Termina meio bom Mas, como eu disse, né? Ele peca em não querer... Ele não dá um final, né? Ele deixa assim em aberto Não, o terror... Eu não estou reclamando do terror em aberto Mas não fica claro se um personagem aqui Ele sobrevive ou se ele morre no final Eu achava que seria muito mais honesto Teria sido muito mais impactante Se o Culembum tivesse matado quem ele queria matar Quem devia ter morrido E no final aqui, né? A gente tem aqui alguns trabalhos Esse Little Grid está se achando, né? Mas aqui ele mostra os trabalhos de capa Para fazer as capas Ele não é responsável pelas capas Mas é bem legal Leitura boa, descompromissada Ainda bem que acaba por aqui Porque quando esses caras começam a inventar demais Tipo o Vampiro Americano de Scott Snyder, né? Aí você, embora nunca tenha lido Eu não tenho coragem De acompanhar uma série de Vampiros de Scott Snyder Mas essa edição aqui Solta do jeito que está É uma ótima pedida Para quem quer ter uma leitura legal É isso Concordo, discordo Digo o que acharam do GB Caso tenham lido, né? Comentem nos comentários Se inscrevam no canal Feliz Longo Halloween a todos Obrigado a todos E saudações Feliz Música Música